Bora, fazer Diego full letalidade Só uma cura para leva Vou fazer um conteundinho aqui Bom, uma dica interessante, guys, é que sempre guardar o head ali e ficar nesse mato aqui Dificilmente alguém vai dar check Então dá pra fazer uma play bem bacana se vocês conseguirem entrar aqui sem ser visto Então aqui nível 2, sou prata, não tem erro Basta gankar Pena que o meu top laner não tá muito afim, né, velho? Ah lá, gameplay elevada, chat Boa, Darius Eu vou tiltar o Darius já Lembrando que eu tô de Thunderlord e vou fazer garra Essa não é a build do Diego, eu estou de conteúdo, não façam isso Nós temos um Pantheon Bot e estão perdendo a lane Quando você acha que já viu de tudo, você vem jogar no Prata e se surpreende, né? Eita, achei Ah, Lagrivola Boa, tá flecha mesmo já Os caras são muito criminosos no Prata, velho GG Ô Pai, que puxa aí, humilde Meu Deus GG Bom, vamos de drag, né, tropinha? Degão é bom pra fazer drag, eu tô trolando Nada como pegar o dragãozinho aqui Eu vou entrar passando a lente aqui Tem três caras top Se tem três caras top, tem dois caras no bot, né? Dois mais três dá cinco What you know about rolling down in the rain Boa, joga e joga, hein? Olha só Que mecânica, hein? Que mecânica Esses Pratas estão cada vez mais ousados, hora a hora E aí, Vayne? Tá dando fair play? Morrer Tá lá Ih, ele veio Nossa Joga e joga Nossa É uma máquina Bom, vou nessa Morrer Parabéns, Vayne Me beitou Mano, pior que o meu combo de... Com esse boneco full letalidade até que é bom, viu, velho? Ei, amigão Ah Corno Uma parada que vocês precisam aprender é traquear o jungle inimigo, velho O tempo inteiro Que eu não tô explicando porque eu não tô fazendo isso Pra vocês verem como é fácil subir de elo no prata Olha lá Tá lá Caralho, combinho fofo Fala, Greivão Tamo junto, viu? Brigadão aí O título desse vídeo aqui Fiz Diego full letalidade e olha no que deu Aí bota tipo uma cara Provavelmente a retenção não vai ser alta Mas o que importa é o clique no vídeo, né? Pireldários Buceta Ah lá Morf Olha lá Cheguei Pimenta na velocidade Girou Tomou Veio Ultou Virou Pântel Prendeu esse cara Tchenske Breske Virou Eu quero virar você Vim cá Virei ele Vim pra cá Ultei ali Virei o Darius Farma com a tapa Tudo nosso Morri Oh Ia virar o Yasu Pô, 4-1 hein guys Tão gostando da série? Daqui 100 games eu pego o Challenger Olha atrás de você Bora rapaziada Live explicativo, hein? Ó Melhores lanes pra eu gankar Qualquer uma Isso aqui é prata Mentira, eu tenho 60 em todas Então tudo bem O que a gente vai fazer aqui agora? Vai botar as boxes Quando eu der 50 segundos Beleza? Que é o time das boxes Lembrando a todos que se tomar em vez De você simplesmente give E vai pro outro buff Um passo principal Para tracar o jungle inimigo É saber o start dele Isso mesmo Descubram quem deu o leash Para saberem qual buff ele está O Darius já apareceu top O que significa Que ele startou no blue Poderia invadir Mas eu não vou Por quê? Porque o Darius é burro Vou lá É isso aí O Darius já gastou tudo Cara, eu acho que esse nó aqui Não tem smite Fez 3 campos Tá ligado? Vou pular nível 3 aqui Vou roubar aqui ele Tamo junto Tá sem skill Vou deixar ele pra trás Mando o joia pra chutar o cara A gente já dá aquele dash maroto Chegou o fã do Bruno Ele deu flash Vai tomar o fear O Ryze tá na Disney New Pantheon também tá Aí dá uma pegada né Podia bater nele né amigão De repente Não sei Vai lá Fã do Bruno Vai que é tu hein Ih, tá dando fair play hein Vamos telar essa gameplay aqui Que às vezes só de telar isso aqui Já é um minuto de vídeo pro YouTube Esse duelo aqui O duelo tá acirrado ali no top viu É a famosa matchup Deixa que eu deixo né Mata ele Não, mata você Ah não, mata ele Não, mata você Vou agancar Que é o fã do Bruno O fã do Bruno não tá nem aí Vai, 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 vai Esse Darius Fã do Bruno Vai Tá lá Não tá não Mas relaxa Eu mato Aí ó Que dive Vai tomar no cu Chaco Fã do Bruno Não quer papo comigo não Estão vendo né Opa Boa Lúcia Aí é o Kalec Ai eu não peguei aquilo Aí a gente Começa a perder o jogo O Alistar tá me dando rage também Bot lane dos caras tá como Tio Tadassa Ó lá Eles vão morrer E a culpa vai ser de quem FF 15 Ah o velho morri Pode de pegar esses caras E dar um abraço De urso Mas esse game só tá uma merda Porque o fã do Bruno não sabe apertar W Porque se eu fico forte lá no top Tem jogo aqui no resto do game A minha decisão de gankar um Pantheon Foi uma bosta Porque é muito difícil acertar o stun de Pantheon É muito difícil Mas tá de boa O mental é forte Meu Deus O Nokia tá afidado pra caralho Morri Tô jogando mal Eu já fui contaminado aqui Morri aqui Tem que morrer no Prata Tem que morrer no Prata Cara Sabe o que eu tô puto mano Que os quatro do meu time tiltaram O fã do Bruno é horrível O bot tiltou E o mid deu rage kit Vontade de abaixar o nível aqui Dizer umas verdades Mas eu não vou fazer isso Eu tô no Prata A gente tem que entender né Vamos botar mais uma derrota E seguir em frente Tchau 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 Tchau